Olá, hoje é terça-feira, dia 21 de novembro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais notícias do Parlamento catarinense. Os deputados estaduais aprovaram em plenário, na tarde desta terça-feira, um projeto de lei que cria a política de apoio aos municípios afetados por eventos climáticos. A iniciativa, denominada de Resposta Imediata, tem o objetivo de garantir rapidez nas ações do poder público em situações adversas. Na prática, o texto permite que os recursos financeiros estaduais sejam disponibilizados para as zonas afetadas em até 72 horas. O montante poderá ser liberado com a aprovação da Defesa Civil, sem que seja decretado estado de emergência ou calamidade pelo governo catarinense. A proposta é de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Quando acontece uma situação de Defesa Civil, enchentes, alagamentos, deslizamentos, Santa Catarina até ciclone, tornado, tem acontecido, não dá para esperar pela burocracia. Na prática, o que acontece é que, quando começa um episódio desse, os municípios vão alocando recursos no olho do furacão, no início da operação, para contratar pessoal, pagar a hora extra, alugar maquinário, para dar uma resposta imediata, um socorro imediato à população. E, na prática, o que tem acontecido é os municípios ficarem com o pincel na mão e arcarem sozinhos com esses recursos. Porque o governo do estado só pode iniciar o repasse depois da decretação da calamidade pública ou da emergência, o que pode levar até dois meses. Então, ao longo desses dois meses, o município vai arcando sozinho e ficando sozinho com prejuízo. A nossa lei, ela cria um instrumento jurídico sólido e seguro para desburocratizar esse processo, garantindo que, imediatamente, para essas despesas mais emergenciais, mais necessárias, mais imediatas, de imediato, quando começa um episódio desse, a Defesa Civil Estadual já possa fazer esse repasse para a Defesa Civil Municipal. Os deputados também aprovaram hoje, em plenário, um projeto de lei que inclui a meliponicultura como atividade de interesse social no Código Estadual de Proteção Ambiental. O objetivo da proposta é garantir a preservação das espécies de abelhas nativas sem ferrão. O autor da matéria, deputado Padre Pedro Baldiceira, acredita no potencial da atividade para o desenvolvimento econômico e social do estado. Nós estamos incluindo a meliponicultura no Código Florestal do Meio Ambiente de Santa Catarina no sentido de transformar essa importante atividade das abelhas sem ferrão, as abelhas nativas, como parte integrante do caráter social, do cuidado com a vida, com o bem-estar da flora, da fauna e do mesmo tempo também a questão das próprias espécies se multiplicarem. Já estava incluído a apicultura e agora com a vinda da meliponicultura, ela ganha mais segurança ainda com a presença das abelhas nativas sem ferrão. A Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa recebeu hoje o secretário executivo da Aquicultura e Pesca de Santa Catarina, Tiago Frigo. Durante o encontro, o titular da pasta apresentou um panorama do setor. Atualmente, o estado é o segundo maior produtor de carpas do Brasil. Também é o segundo em produção de truta, enquanto a tilápia é o peixe que representa a maior arrecadação, faturando mais de 300 milhões de reais por ano. O dirigente também informou aos parlamentares que só neste ano, o estado deixou de arrecadar cerca de 15 milhões de reais com a redução da cota da pesca da tainha. A questão da tainha é que pela primeira vez na história o governo federal proibiu a pesca industrial da tainha aqui em Santa Catarina, reduziu pela metade a pesca artesanal de emaralhado, a cota, e a gente está nesse GT da tainha discutindo a metodologia para que o governo federal não faça o que fez este ano emitindo uma portaria entre o MPA e o MMA sem escutar o setor e trazendo prejuízos milionários para Santa Catarina, para o setor pesqueiro, que além da questão econômica é muito importante culturalmente e socialmente. O desempenho do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, em Laguna, foi o tema principal da reunião de hoje da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Em funcionamento desde 2020, a unidade de ensino atende estudantes da rede pública do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. A escola ganhou destaque por conquistar o bicampeonato dos Jogos Escolares de Laguna. O diretor da escola, o Coronel Patterson, falou das exigências quanto ao ensino, dos cuidados que eles têm com os alunos, a disciplina, o interesse que eles têm naquilo que o professor está ensinando dentro da sala de aula, que isso é importantíssimo, câmeras dentro da sala de aula para fazer uma certa fiscalização da qualidade do ensino dos alunos, do comportamento e também para dar tranquilidade na questão de segurança física de quem está na sala de aula. Então é tudo de bom, acho que é o que tem de melhor em qualidade de ensino e disciplina. E nós trouxemos aqui para explanar um pouquinho mais sobre o assunto, difundir a ideia e com certeza estamos na expectativa de mais aberturas de escolas como essa. Quando nós falamos de segurança pública, estamos falando de pessoas, de sociedade. Então quando o Colégio Policial Militar, ele forma pessoas para serem mais comprometidas com as leis, mais comprometidas com o seu país, com a pátria, com a família, com seus próprios pais, nós acreditamos que estamos entregando pessoas melhores para a sociedade. E essas pessoas comprometidas tenderão a replicar esse ensinamento, replicar esses valores na sociedade e fazer, contribuir com a sua parte para tornar uma sociedade, um Estado, um país, um bairro mais tranquilo, mais seguro. Os deputados, membros da Comissão de Agricultura e Política Rural, aprovaram um projeto de lei referente ao controle populacional de javalis no Estado. A proposta é de autoria do deputado Lucas Neves e autoriza o controle populacional sustentável do javali europeu em diferentes graus de cruzamento, vivendo em liberdade no Estado de Santa Catarina. Segundo o parlamentar, os javali e seus descendentes híbridos representam uma ameaça significativa à sanidade animal e agropecuária. Dados da CIDASC apontam que Santa Catarina conta com 200 mil javalis e que só em 2022, 50 mil animais foram abatidos. A região sofre muito com a presença desta que é uma praga, uma espécie invasora que prejudica o agro, prejudica quem está fazendo uma lavoura de milho e aí vem o javali, devasta com tudo, prejudica o rebanho. Vem o javali, acaba às vezes atacando um bezerro, ataca uma ovelha, devasta um galinheiro, como eu fiquei sabendo esses dias que aconteceu lá na região. O javali é prejudicial também ao meio ambiente, porque ele causa um desequilíbrio ambiental, ele estraga com as nascentes d'água, ele mata animais silvestres. Então é uma praga, uma espécie invasora. E como tal, até porque não tem predador natural, precisa ser controlada, precisa ter um manejo sustentável. É isso que nós estamos propondo. A Comissão de Agricultura e Política Rural também discutiu a legislação referente à fiscalização sanitária em estabelecimentos que trabalham com produtos de origem animal. Representantes da Secretaria de Estado da Agricultura, da SIDASC e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento participaram do debate que foi proposto pelo deputado Roney Weber. Nós temos uma grande insegurança hoje instalada no nosso estado, onde o estado não tem mais profissionais habilitados para fazer a fiscalização, a questão das inspeções nos estabelecimentos de alimentos do nosso estado. Sendo assim, os municípios também têm essa dificuldade. E para se ter o SISB, que é um sistema de inspeção brasileira que oportuniza você vender não só mais no município, nem só no estado, mas no país num todo, porém não podendo só exportar com o SISB. Mas veja só, não tendo profissional do estado, tem que ser sempre um profissional oficial, não tendo profissional no estado, não tendo profissional no município, como ficamos os estabelecimentos? Os estabelecimentos crescem, geram emprego, ampliam suas vendas, ampliam o mercado a nível de Brasil e aí de uma hora para outra, não tendo profissionais oficial dentro dos estabelecimentos para fiscalização, você faz o que? Fecha as portas? Foi bastante importante trazer esse diálogo para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina porque a gente já vem batalhando há bastante tempo para que o nosso sistema implementado pela SIDASC seja equivalente ao sistema do Ministério. A gente precisa desse reconhecimento. Então foi um importante passo para levarmos à Brasília e termos esse entendimento que o nosso sistema funciona. Porque já viemos demonstrando por diversos trabalhos científicos que não há diferenciação entre o que a gente aplica e entre o que o Ministério diz que seja melhor. Porque nós queremos guanecer a segurança alimentar de toda a população. O Ministério da Agricultura, como ente central do sistema SUASA, ele não pode abrir mão de algumas legislações, algumas regras que regem o sistema SISB-POA. Então, já que a SIDASC entende de uma forma diferente a maneira de executar a inspeção de produtos de origem animal no âmbito do estado de Santa Catarina e diz ter dados alusíveis no sentido de que, da maneira como ela faz, ela tem um resultado equivalente ao que é preconizado dentro do sistema. Nós estamos aqui, então, abrindo esse espaço, vamos fazer essa gestão no sentido de que a SIDASC possa apresentar essas informações e esses dados ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal em Brasília e que a gente possa, ao final disso, ter elementos suficientes para ter uma avaliação concreta da necessidade ou não de mudança da legislação. Os direitos dos povos indígenas, a terra, saúde, alimentação e educação são as pautas principais de um novo fórum parlamentar lançado hoje pelo Parlamento. A iniciativa do Fórum do Bem-Viver dos Povos Originários foi do deputado Marcos José de Abreu Marquito. O parlamentar vai coordenar os trabalhos do grupo que tem o objetivo de debater a herança indígena catarinense e o futuro dessa parcela da população. Estiveram presentes na instalação a ministra dos povos indígenas e a secretária de Direitos Ambientais e Territoriais Indígenas. Muito importante, tendo em vista o histórico de injustiças que essa população sofre no nosso estado. Primeiro que a gente tem três, quatro etnias vivendo em Santa Catarina. Nós temos territórios indígenas reconhecidos, outros em luta por reconhecimento. Nós temos indígenas no meio urbano que precisam de casas de passagem para transitarem pelo meio urbano, não territórios tradicionais. E por isso a gente está aqui com o objetivo de criar esse espaço e dar essa abertura dentro da Assembleia Legislativa para essa discussão com qualidade, com justiça. Muito importante a criação desse espaço, esse Fórum Parlamentar por Justiça do Bem-Viver, que é tratar principalmente da crise climática que o mundo vive hoje, e que assola Santa Catarina aqui para tratar dessas injustiças que acabam sendo acometidas os povos. E muitas das vezes os povos que protegem o meio ambiente, a biodiversidade, são os mais afetados. Em Santa Catarina, a temática indígena é uma temática que a gente precisa dialogar entre a sociedade do estado de Santa Catarina, entre o governo estadual, os governantes municipais, dos municípios e das regiões, para a gente falar sobre as demarcações de terra, para a gente falar sobre as políticas públicas voltadas para os povos indígenas. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.